0% de nada. Ai meu, eu peguei pizza. Pai, tinha essa noite. Eu vou reclamar. Eu vou reclamar. Eu vou reclamar. Eu vou reclamar. Eu vim aqui para mostrar uma coisa muito legal para vocês. Isso se chama mukap. É quando a gente faz um fake de alguma coisa original. Nesse caso é de um crocodilo enorme. Que é quando no Egito o faraó declarava uma sentença e dava uma pessoa como culpada. Geralmente essas pessoas eram executadas. Salve, estamos aqui de volta aos bastidores do Egito. Olha só, galera. Olha lá. Hoje é dia de casamento. Vou levar vocês para fazer um turco por aqui. Escondido porque ainda está tudo muito em off. Olha lá. Que linda que está. Olá, bem-vindos ao Egito. E a gente não para de se reunir. Bastidores, Gênesis. Nosso paraó. Chegou. Maravilhoso. Maravilhoso. E está nevando no Marrocos. Olha isso, que loucura, velho. Olha isso, olha isso. A gente foi presenteado no último dia com isso aqui. Filho, fala para a mamãe. Não, agora também estou comendo. A Amanda só come. A Amanda fala assim, almoço, lanche. Ela veio aqui, olha. Está acabando com ela, azeitona. Vai jantar de novo?